Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O papel da imprensa e das instituições no combate às notícias falsas. Esse é o tema de um debate organizado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão. O presidente Michel Temer participou do evento e defendeu a ética, a democracia e a liberdade de imprensa. Autoridades, empresários, jornalistas e executivos da radiodifusão se reuniram em Brasília para discutir o impacto das notícias falsas na economia e na política. As chamadas fake news ganharam forças nos últimos anos com a popularização da internet e preocupam a sociedade, principalmente em período eleitoral. A melhor forma de combater esse fenômeno é com um jornalismo de credibilidade, sério, responsável e de qualidade. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral disse que se um candidato for eleito em virtude do uso de notícias falsas, o pleito poderá ser anulado. Para Luiz Fux, o processo eleitoral não pode sofrer contaminação das fake news. Eleições significa, acima de tudo, o maior espetáculo da democracia e eleições livres representam voto livre, livre de suborno, livre de corrupção, mas também livre da desinformação. Durante o evento, o presidente Michel Temer foi um dos homenageados com o prêmio Abratel, por ter sancionado a lei que flexibiliza o programa A Voz do Brasil. Michel Temer afirmou que com a disseminação das fake news, o trabalho dos jornalistas ganha mais peso. Segundo ele, a liberdade de imprensa é um pilar essencial da democracia e é preciso defendê-la, mas ressaltou que a desinformação provocada pelas notícias falsas não está protegida pela Constituição brasileira. Em face do avanço tecnológico, e veja como avanço tecnológico, às vezes tem virtudes e defeitos. A sua virtude, naturalmente, é difundir muito mais rápido e amplamente tudo aquilo que acontece no país e no mundo. O seu defeito, e aí o defeito não é da informação, mas é defeito de caráter de quem utiliza a internet para desinformar com as chamadas, na expressão não brasileira, fake news. Muitas vezes me dizem, mas a imprensa às vezes pode fazer isso, fazer aquilo, eu digo, olha aqui, as pessoas passam, as instituições é que devem ficar. E o assunto agora é saúde, porque um novo levantamento do governo federal mostra que o número de doações de órgão disparou e bateu recorde no país. De acordo com os dados, o Brasil vive o melhor cenário de doações em 20 anos. Em 2016, foram aproximadamente 25 mil transplantes e em 2017, cerca de 27 mil. Recordes que representam a retomada dos procedimentos após alguns anos de queda ou pequenos avanços. Apesar disso, o governo destaca que ainda há muito para avançar, já que no fim do ano passado, mais de 32 mil adultos estavam na fila de espera por um órgão, além de outras mil crianças. A grande maioria aguardava por rins ou córnea. Vale lembrar que dois decretos assinados pelo presidente Michel Temer, um em 2016 e outro em 2017, também foram essenciais para o aumento na taxa de doadores efetivos. Um deles determina que uma aeronave da Força Aérea Brasileira permaneça em solo exclusivamente para o transporte de órgãos. E o outro decreto regulamenta e detalha critérios para notificação de morte encefálica. A partir da publicação do texto, essa notificação deixou de ser obrigatoriamente feita por um neurologista e tornou-se a atribuição de outros médicos devidamente treinados. Mais de 4 mil carteiras de trabalho foram emitidas para os venezuelanos desde 2015, em Roraima, o estado por onde mais entram imigrantes que fogem da crise do país vizinho. Mais do que um simples documento, a carteira de trabalho representa para esses venezuelanos a chance de recomeçar. É o caso de Jansen. Com apenas 20 anos, o jovem precisou largar a universidade e a família na Venezuela para buscar novas oportunidades no Brasil. Agora, com a carteira em mãos, não pensa em outra coisa senão arrumar um emprego. Primeiramente, quero um emprego onde possa ter um dinheiro que me ajude a sustentar, tanto a alimentação, a roupa e poder ajudar a minha família na Venezuela que ainda está lá e está passando por essa situação. A namorada de Jansen também só estudava no país de origem e no Brasil quer trabalhar para sustentar a família. Eu quero trabalhar para sustentar a minha família que está em Venezuela. Para facilitar o atendimento aos imigrantes venezuelanos, o governo está emitindo carteiras de trabalho aqui no Centro de Referência para Refugiados e Migrantes. Diariamente, são distribuídas 60 senhas para confecção do documento, mas a demanda é tanta que em alguns momentos esse número é ampliado, chegando a 100 atendimentos em uma única tarde. Nos últimos três anos, o Ministério do Trabalho e Emprego em Boa Vista emitiu mais de 4 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Para conseguir um trabalho, além de regularizar a situação, os migrantes precisam enfrentar a barreira do idioma. Parte das necessidades que as pessoas têm quando chegam aqui no Brasil é exatamente essa questão da integração econômica. As pessoas buscam uma maneira de se autossustentar, de se tornarem suficientes. E a inserção no mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva essa busca pela carteira de trabalho como uma ferramenta, antes de tudo, de integração e de autossuficiência. Contribuir é também desejo de Susbellis. Ela chegou à Boa Vista há menos de um mês e já está com o documento em mãos. E saíram hoje no Diário Oficial os procedimentos para a emissão de carteira de trabalho e previdência social para imigrantes. O texto traz os prazos de validade para cada caso. E o Comitê de Política Monetária, o COPOM, acaba de divulgar a nova taxa de juros básica da economia, a SELIC. Vamos falar ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Qual a definição do governo sobre a SELIC? Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter em 6,5% ao ano a taxa básica de juros, a SELIC. A decisão confirmou a expectativa do mercado que já previa a manutenção do atual patamar até o final deste ano. A definição da taxa de juros pelo Banco Central tem como foco o cumprimento da meta da inflação, fixada em 4,5% para este ano. Na prática, a SELIC é referência para as demais taxas de juros da economia. Ou seja, ao reduzir a taxa básica de juros, a tendência é diminuir os custos do crédito ofertado pelos bancos e incentivar a produção e o consumo das famílias. Esta é a menor taxa de juros básica desde a adoção do regime de metas para a inflação, criado em 1999, e também de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 1986. Portanto, mantém a taxa em 6,5% ao ano. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E a programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho